Música Julinho Camargo foi apresentado, é o novo técnico do Grêmio e Julinho, antes da gente começar a falar sobre essa tua volta ao Grêmio eu me lembro exatamente do dia em que nós nos despedimos na tua saída, na tua última passagem pelo Grêmio e daquela certeza que um dia tu voltarias ao Grêmio e esse dia chegou, tá de volta ao clube, seja bem-vindo Obrigado, prazer falar com vocês prazer falar com o nosso torcedor e realmente é a terceira vez que eu retorno terceira passagem que eu tenho ao clube e muito feliz porque foram momentos distintos 89, depois 90, 91, depois 2005 a 2009 e agora retornando, né, em 2011 depois de ter rodado um pouco pelo mundo aí a gente volta pra casa e vamos tentar desenvolver o trabalho de qualidade e com bastante empenho que a gente sempre fez aqui dentro e pegou todo mundo de surpresa, né todo mundo preparado pra cobrir um treino especulando vários nomes e o teu nome surgiu assim, de repente caiu como uma bomba no meio de toda a imprensa no meio do torcedor e chegou aí e mais do que isso tu conhece esse grupo do Grêmio tá acompanhando o Grêmio imagina se torcedor, pelo que a gente tem visto pelas redes sociais se o Grêmio fez a escolha certa dentro daqueles nomes e imagino também que tu te consideres também pronto pra esse desafio, né com certeza, eu já tenho 22 anos de treinador, né de profissão isso é uma vida inteira dando treino e fazendo jogo e se a fruta ficar mais madura cai do pé, né chega uma hora que também se não daqui a pouco eu tô com 50 anos ainda a promessa, né e como eu te falei a gente vai correndo por fora eu nunca tive pressa nos passos que dei na minha vida porque acho que mais importante do que tudo é tu conseguir ter passos sólidos né então muitas vezes algumas pessoas, né que norteavam o meu caminho acabavam colocando né o como eu sempre fiz de forma serena e segura o meu caminhar e te confesso que sempre gostei de agir assim e acho que é por isso que que hoje eu tô dirigindo uma equipe do tamanho do Grêmio com essa responsabilidade mas tranquilo porque sei o que eu posso fazer São 12, né os jogadores que estão no grupo do Grêmio que trabalharam contigo nas categorias de base tem o Andrei que conheceu bem também no teu período aqui de categoria de base trabalhando na comissão técnica o Ivan a mesma coisa qual é a vantagem de ter esse grupo assim que já trabalhou contigo atualmente no Grêmio? Eu acho que não só esses profissionais como todo o vestiário, né das pessoas que hoje trabalham aqui desde rouparia departamento médico departamento físico departamento de apoio a própria direção o presidente que foi meu presidente durante quatro anos uma pessoa que eu tenho um grande carinho uma admiração profunda por tudo o que ele fez de bom aqui no clube de 2005 a 2009 e como eu te falei me sinto tranquilo aqui à vontade tô em casa e além desses jogadores da base também tive o prazer de trabalhar um pouquinho aqui no profissional também com o Vitor o goleiro e alguns outros jogadores que no andar da minha vida acabei encontrando então é tocar agora o trabalho pensar pra frente e fazer com que o mais rápido possível a gente consiga colocar nossa cara na equipe É o teu principal desafio agora esse assumir o Grêmio? Principalmente porque a gente tá no meio de uma competição muito difícil com jogos muito encrespados a gente sai pega Cruzeiro fora depois pega Curitiba em casa Figueirense fora então é só jogo complicado e a gente vai ter que acelerar todos os processos Jolinho mais uma vez obrigado muito bom te ter na Grêmio TV novamente a gente vai conversar cada vez mais sucesso nessa tua volta Obrigadão um abraço a vocês e que dê tudo certo Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto